Novas regras da CVM ajudam Bitcoin no Brasil? Dizem especialistas? Olha só que maravilha! Então você agora tem uma lei que não diz absolutamente nada, é extremamente genérica, que não ajuda em nada a população e vem aí especialistas falando que não, a lei tá ajudando, né? Então assim, pra deixar bem claro aqui, Bitcoin, criptomoedas, altcoin, todo esse nicho, não precisa de lei ou determinação ou regra nenhuma pra funcionar, é por isso que existe a chamada descentralização. Então como funciona? O Bitcoin tem uma quantidade de moedas pré-definida e um sistema no qual ele funciona, isso é lastreado com base na tecnologia, tecnologia é o lastro do Bitcoin. Com isso, não tem como mudar nada no Bitcoin sem que haja o chamado consenso de rede, ou na verdade a palavra não é bem essa, mas meio que mais da metade da galera tem que concordar com o que tá acontecendo, o que traz exatamente um ambiente 100% democrático. Então, com base nisso, o Bitcoin vai funcionar, com base nesse conjunto de regras dele mesmo, estabelecidas pelos desenvolvedores e aceitas por quem quer trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. daí com base nisso, as pessoas trabalham, né? Então, por conta do Bitcoin, muitas pessoas desbancarizadas aí pelo mundo todo, tem vários lugares que o banco, não é só o fato de não ter o banco porque o banco não conseguiu chegar lá, ou porque a tecnologia não chegou até lá, é porque assim, pro banco financeiramente não compensa, porque existem determinadas regiões do mundo, determinados países ou cidades especificamente, que não vale a pena você pagar um funcionário pra ter lá, não vale a pena você abrir um espaço físico com uma agência, porque o pessoal é muito pobre, movimenta quantidade pequena de dinheiro. Daí essa galera vai lá, baixa uma carteira de Bitcoin, né? Usa no celular, porque antena de celular tem, tem internet, pelo menos internet 3G, 4G, 5G, enfim, aí tem, daí o cara, ele consegue transacionar normalmente, comercializar, então existem vários lugares pelo mundo que assim funcionam. É o exemplo de algumas ilhas do Caribe. Daí você fala assim, ah, mas lá é o quê? É um paraíso fiscal, não sei o quê. Não, é porque tem muita gente que vive com renda oriunda de pesca, artesanato, essas coisas assim, e pra eles, às vezes é muito complexo você abrir conta em banco, daí o banco vai lá, abre sua conta, só que você precisa resolver alguma coisa, ah, você tem que ir até a agência, e a agência fica em uma ilha muito longe e tudo, e não compensa ir até lá. Então, existem vários lugares assim, que o Bitcoin, ele acaba, e as criptomoedas como um todo, acabam atingindo os desbancarizados. Você pega também o caso de países que passam por recessões e crises financeiras, a Venezuela, né, o meu amigo, meu amigo Rodrigo Ambrizzi, meu colega de trabalho, ele foi pra Venezuela um tempo atrás, e ele foi pra cima e pra baixo, fez tudo lá, só pagando na época em Dash, né, ele era patrocinado aí pela Dash Digital Cash, que é uma criptomoeda assim como qualquer outra, enfim, e ele só utilizou criptomoedas no país, na viagem toda, foi desde a compra da passagem, até a Estadinho Hotel e tudo que aconteceu lá, e na época que ele foi, se não me engano, ainda não tinham lançado Petro, né, e assim, a situação lá ainda continua muito ruim, a diferença é que não aparece tanto na mídia, porque pra mídia não é tão útil assim essa aparição. Bom, tendo dito isso, daí, lá, você tinha vários lugares que tinham a placa, não aceitamos a moeda do Estado, aceitamos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tinha uma lista de criptomoedas que as pessoas aceitavam, mas enfim, daí com isso, você viu, a gente pode ver na prática, que as criptomoedas realmente funcionam, e isso levando em consideração que Bitcoin e cripto é algo que foi proibido na Venezuela, só que, cara, você vai prender a população toda, você vai prender todos os lojistas de um bairro inteiro, de uma cidade toda? Não, então, eles tiveram que liberar o uso, né, não tem como proibir, vamos liberar? Colocaram um monte de leis ridículas, um monte de restrições absurdas, e o pessoal, assim, cara, quem tinha a possibilidade de comprar e vender, e quem não tinha ido pra falência total e ainda tinha uma forma de renda, migrou pras criptomoedas e conseguiu, dessa maneira, obter aí uma forma de sobreviver, porque o Estado só tá afundando. Então, foram criadas sub-economias de criptomoedas, e a situação toda ajudou a população. Você pega o caso da Ucrânia também, quando começaram os primeiros ataques da Rússia e tal, no começo, o governo até recusou doações oriundas de Bitcoin e criptomoedas, mas, logo em seguida, já mudou totalmente a postura, não, beleza, vamos isso, e tudo mais. E os bancos, porque a primeira coisa que aconteceu, a ataque, pimba, vamos fechar as agências, vamos tudo embora. É a primeira coisa que aconteceu. E daí, a solução da população foi trabalhar com criptomoedas, se bem que o comércio, enfim, assim, são vários problemas de coisas que acontecem lá do outro lado do mundo, e eu não quero falar muito sobre isso também, porque tudo que eu sei é o que foi publicado nos jornais, nos portais de notícia e tudo mais, né? A gente sabe que existe um viés, existe uma seleção, uma espécie de filtro que tem ali, e a gente acaba não sabendo a realidade a respeito dessa situação, mas, né, pelo que eu sei, criptomoedas são usadas na Ucrânia. Então, sempre que tem uma situação muito de crise ou dificuldade, criptomoedas vêm aí pra ajudar. Então, tendo em vista isso, peraí, se quando tem crise, o pessoal usa criptomoedas e consegue se virar bem, independente de ter proibição, liberação do governo, se quando tem lugares que as pessoas estão desbancarizadas, criptomoedas resolvem totalmente a situação. Pra que ele quer se distanciar do Estado? Está nas criptos só por conta do fundamento. O cara, ele usa Bitcoin e criptomoedas pra se distanciar do Estado. Então, temos aí uma grande população, uma grande massa de pessoas que usa criptos até certo ponto porque o Estado não os atende ou eles não querem mesmo ser atendidos por Estado em vários aspectos. Aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, novas regras da CVM ajudam o Bitcoin no Brasil. Olha, desculpa, mas o Bitcoin não precisa de ajuda nenhuma. Ele funciona muito bem do que o sistema, muito melhor do que o sistema atual. As criptomoedas têm diversas possibilidades fantásticas aí e eu agradeço muito, mas eu agradeço muito mesmo pela opinião aí de diversos especialistas, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque às vezes é... o pessoal do mercado, se eu cito o nome, às vezes vai achar ruim, né? Mas eu não vou nem citar o nome aqui dos especialistas que foram consultados, mas a grande verdade é que não. a regulamentação, legislação, determinações de órgãos regulamentadores só atrapalham. Em relação a essa lei do Bitcoin aí, é a coisa mais genérica do mundo que eles fizeram e a única coisa útil que eles poderiam ter feito para o mercado das criptomoedas era, no máximo, ou no mínimo, ter obrigado as empresas a fazer uma segregação patrimonial. ou seja, né? Ou seja, meus amigos, ter dito assim para a empresa, olha, o dinheiro que é o dinheiro da corretora, você faz o que você quiser. O dinheiro que é dos clientes, você não mexe, você não pode emprestar, você não pode gerar juros em cima por aí, em cima dessa grana, colocando em outra corretora, ou colocando em algum rendimento, fazer operação em cima disso. Assim, se fosse para ter algum tipo de lei, do meu ponto de vista, vamos imaginar que o Estado e o governo estão aí para nos ajudar, para representar nossos interesses. Se fosse para ter uma lei, era para isso. Mas eles não fizeram. Então, sinto dizer, mas isso daqui é um monte de lixo. É um monte de lixo. A regulamentação, a CVM, só atrapalha o desenvolvimento, só atrapalha o capitalismo. O capitalismo por si só, se você não mexer muito nele, ele já segue o seu rumo normalmente e gradativamente se ajusta às necessidades da sociedade, alimentando e gerando emprego para todo mundo. Mas não, tem que ter essa maldita intervenção estatal que só atrapalha a nossa vida.